E quem começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo vai virar. No seu tempo e na sua hora, a sua palavra não vai passar. Porque o último tempo e na sua hora, ele nunca ouviu, não vai virar. No seu tempo e na sua hora, ele nunca ouviu. Ou seja, eu tô demais, agora pare de sonhar. Então florei nos meus projetos e comecei a analisar. É de santidade, não é realidade, eu preciso lá. Mas eu ouvi a voz de Deus pra dar. E agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu piso mais alto que você. E o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e me volte a projetar. Eu vou falar. Eu não te deixei. Eu sou fiel pra realizar. Quem começou uma boa hora É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora Ele em tudo que o convirá Faça os seus e faça a pena Sua palavra não vai passar Porque mais fiel é poder Nunca ouve, não há pena E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não para, que não para Mas sempre chega na hora exata Ele comente, não se arrepende Pois ele cumpre com sua palavra Que não para, que não para Mas sempre chega na hora exata Ele comente, não se arrepende Mas sempre cumpre com sua palavra Quem começou uma boa hora 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 Ele em tudo que o convirá Faça os seus e faça a pena Sua palavra não vai passar Porque mais fiel é poder Não se arrepende Quem começou uma boa hora Quem começou uma boa hora Amém. Amém.